E se o mundo, se o mundo fosse bom, o dono morava nele. Eu digo, de alto som, o dono morava nele. No coração do homem há tanta ganância, todos os dias. Música Cada um quer ser melhor. Tuguei o mar fruto fria, planejando o mal, todos os dias. A terra está infestada de demônios. E a terra está infestada de demônios. É o homem querendo ser melhor. Um do que o outro querendo matar e estupar. Feitos loucos, mais que os loucos. Um do que o outro querendo estupar e matar, roubar. Se o mundo fosse bom, o dono morava nele. Música Eu digo, de alto som, o dono morava nele. Música Os homens tão melhores, na sua loucura. Pena que não vive mais, está na literatura. Música Se eles vivessem, nem Deus o aturava. Se eles vivessem, nem Deus o aturava. Por isso morrem cedo. Nas suas vidas, por isso que morrem cedo. Na sua vida. Música 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 Música